Entender outras culturas e sociedades é uma grande porta de entrada para novos conhecimentos. Compreender a lógica de outro idioma pode ser muito importante para sua futura profissão, além de tornar o cérebro mais flexível e adaptativo. Você deve estar pensando, mas não tenho a mínima ideia sobre outras línguas. Para começar, você pode buscar vídeos, textos, plataformas e aplicativos próprios para a aprendizagem de outros idiomas. Então, é só organizar o seu tempo e transformar esse estudo em uma rotina. Quinze minutos diários podem ser suficientes. Inicie com uma língua que você tenha familiaridade e que seja importante para sua futura profissão, como o inglês ou o espanhol. Essa dedicação vai proporcionar a você melhores oportunidades de trabalho.